Ora viva, muito bom dia, boa tarde e boa noite a vocês que nos acompanham neste momento aqui da CKTV. Eu sou Antônio Jônia e hoje vou moderar essa pequena entrevista que estiver aqui com um jovem empreendedor. Vamos falar um pouco sobre o seu projeto e na escola de empreendedorismo que está aberta, já é uma experiência nova, então nós vamos falar um pouco em torno disso e também dentro da nossa entrevista vamos falar também um pouco sobre as estratégias que na qual está sendo abordada para poder-se um valor, ou seja, um capital inicial para o desenvolvimento destes projetos que na qual há muitos, muitos dirigentes e integradores na qual estão engajados a esta causa. Desde já vou saudar o meu convidado que na qual vai se apresentar a todos os telespectadores neste momento. Seja bem-vindo a CKTV e pode ficar à vontade saudando os nossos telespectadores. Bom dia, recondo pelo nome de Moisei, sou residente de Muguba, nós tocamos o Kermani, para escolher o nosso produto e na espera que vai acontecer. Muito bem, desde já vamos começar a primeira vez, ou seja, um quebra-gelo. O que é a MEDAP? A MEDAP inicialmente é uma escola de empreendedores, é uma escola que está lá para poder criar vários jogos e ter um conhecimento para poder explorar seus produtos, seu conhecimento, sua ideia para poder crescer. O que é a MEDAP inicialmente? O que pode esperar da MEDAP, principalmente para os jovens empreendedores? O que deve esperar? Na MEDAP devemos esperar que uma escola que vem para alavancar o conhecimento, que não vem para deixar o jogo com conhecimento em casa, não. Na MEDAP, tu aprendes muitas coisas hoje. Na MEDAP há troca de conhecimento, na MEDAP há troca de ideia, na MEDAP há isso. O que tipo de ajuda? Ajuda de conhecimento. Fala de ideias iniciativas. A MEDAP está lá para te dar uma ideia iniciativa, está lá para poder te ajudar a crescer. Logicamente, deixar de pensar aquelas ideias, notas, não queremos esperar emprego, emprego, emprego não se espera. A ideia da MEDAP é de poder criar, ou seja, de dar à luz para o jovem criar o seu próprio autoemprego. Autoemprego, exatamente. Muito bem. Em conversa com uma das colaboradoras da MEDAP, do Brasil, Melian, ela comentou um pouco da feira. O que é isso? É uma estratégia? Como é que é? A feira é uma estratégia que visa para poder expor, fazer também crescer, ser conhecido o projeto a MEDAP. Como é que vai funcionar isso? E para que que, ou seja, deve ter o uso com o que se pode ganhar com esta feira? E para que que, ou seja, o valor que vai ser arrecadado lá, para que sim vai ser, o que podemos esperar? O valor que vai se arrecadar lá vai fazer com que cresça mais, cresça mais. E esta feira também, vai ajudar com que a MEDAP seja mais conhecida a nível. Muito bem. Desde já, há uma pergunta que eu quero ficar. Jovens empreendedores têm aquela mentalidade de dizer que não há emprego, não há emprego, mas no seu íntimo tem ainda um projeto, tem uma ideia de criar um negócio e não tem um capital inicial. Qual é, o que esse jovem deve fazer? Ok, obrigado. Na MEDAP, na MEDAP, nós aprendemos o que eu disse, aprendemos muita coisa, temos amor ao povo. Na MEDAP, o que eu sei, o que o outro não sabe, a gente ajuda. Na MEDAP, por exemplo, se eu não tenho isso, tenho um pretendo de um projeto, para alcançar o objetivo do meu projeto, o que a gente faz? Eu tirei pouco, eu tiro pouco, a gente tira pouco, nos juntamos e aí o projeto, três, anda. Por exemplo, um dos exemplos, um exemplo mais saiu, não é? Na verdade, eu só faço um jogo formato, tenho alguns estudos formados. Tenho um projeto de artículos, então, eu tirei outro jogo, outro colega tirou bomba e outro vai procurar o espaço. A gente já passa a ter um projeto, a gente já passa a ter um projeto, eu tiro pouco, o outro tira pouco, a gente já criou uma sociedade. Então, na MEDAP, temos que dizer, é difícil conseguir um jogo, conseguir tudo, de uma única vez e todinho. É difícil, então, a MEDAP traz oportunidade de junção de conhecimento, junção de algum, alguma parte do mundo, de aquilo que tu tens, que faz com que possa fazer o toque com o outro, e o projeto cresce. Então, a MEDAP traz essa oportunidade, para fazer crescer, de alavantar ideias, conhecimento e um pouco com os jovens, o caminho de querer frente. Temos várias inquietações dos nossos jovens atuais, que vivem dizendo, olha, eu tenho projetos, não tenho financiador, tenho projetos, não tenho financiador. Ok, como conseguir esse capital, ou seja, como conseguir esse capital, tem que ter que reembolsar a pessoa, para poder fazer com o seu projeto. Desculpa, não percebi. Temos jovens empreendedores, novos, que na qual vivem dizendo, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia de negócio, mas não tenho financiador, tenho alguém que me dê dinheiro, que eu possa começar com o meu projeto, com o meu negócio. Então, como conseguir um capital, sem ter que reembolsar a essa pessoa? Como conseguir? Eu diria, hoje em dia, difícil de viver um capital. É muito difícil, mas na Medaf, há oportunidade. Na Medaf não há emprego, mas há oportunidade, através de ideias. Por exemplo, tem um projeto, desenha, envia na Medaf. Na Medaf temos alguns irmãos com bom coração. Acredito eu, que alguém vai se colocar o bem desenhado, na Medaf, terá alguém que possa dar um portafete de saída, que possa ser certo de ir, vai ter um portafete de saída. Então, mais depois, deve devolver o valor do que foi entregue. Sim. Mas com isso, deve ter um projeto bem desenhado. Bem desenhado. Ou seja, um projeto infalível. Exatamente. Não queremos, não queremos, não estamos aqui, dizer que aqueles objetos de hoje para amanhã levam o dinheiro, o fundo, vai na bebedeira, vai tomar coelha, vai fazer brincadeira de mão, gosto, não. Deve ser um projeto bem desenhado, bem estruturado, com uma finalidade credível. Porque, afinal de contas, a Medaf não está aqui em Moçambique, não. A Medaf, o Brasil, temos a Medaf, Moçambique, temos a Medaf. E o Moçambique não é ele somente kelmão. A Medina conseguiu juntar os jovens de alguns distritos, algumas províncias de Moçambique. Temos jovens de Burua, temos jovens de Mucuba, temos jovens de kelmão, temos jovens da cidade da Beira, alguns conhecem da cidade da Beira. Temos alguns jovens de Maputo, algumas motas, algumas jovens, então, há muito povo, cheio de povo, e tem as amigas de qual é. Esse é o Branjim, o Moçambique todo. Até, quem sabe, o mundo todo. Porque é um projeto de jovens de tudo para todos. Exatamente. Muito bem. Já, já, vamos a um brevíssimo intervalo, e, desde daí, já vamos lá. Para acessar a nossa TV online, siga-nos através do nosso sítio www.filcattv.simplicite.com ou pelas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Simplesmente, Filcat TV, o canal do povo. Depois de um brevíssimo intervalo, cá estamos de volta para podermos dar continuidade da nossa entrevista com o jovem empreendedor Moisés, que na Vale está nessa nova organização, ou seja, esse novo projeto, que é amedável, que na Vale é uma nova oportunidade para os jovens moçambicanos a nível nacional. E que na Vale pretende-se sediar-se aqui, cidade de Tulemane. Bom, dando a nossa oportunidade, a nossa conversa, e, desde já, eu vou começar logo com a pergunta que na qual está a coçar bem na minha garganta. O que vai expor nessa feira? Tá bom. Na minha parte, o que eu vou expor? Lá na feira, estarei lá preparado, se não conheço. Estarei lá com alguns portugues de morro, no círculo. Na verdade, eu gosto muito no círculo. Porque sou formado em agropecuária, além de alguns portugues de empreendedor, que não é capo, se não for me, não é capo, eu estarei lá com alguns instrumentos de artículos. Alguns instrumentos de artículos, então. É, o produto, que terão alguns produtos que eu estarei lá na feira. Desde já, onde é que vai ser realizada esta feira, aqui na cidade de Tulemane? E terá que outros contos realizaram a feira no mesmo dia, ou terá sequenciado? Primeiro aqui, que é a capital, ou seja, a sério, e depois os outros contos vão ser organizados sequencialmente. Como é que vai ser, onde é que vai ser, principalmente aqui na cidade de Tulemane? Onde é que terá a feira no mesmo dia? Ainda não é que é o problema. Muito bem. É, desde já. O conselho municipal tem conhecimento desse novo projeto? Como é que é? Exatamente. Digando que o projeto, como inicialmente, iniciou o carro, o técnico de Tulemane, o conselho municipal tem conhecimento. Tem conhecimento. É, na alguns, ou algumas províncias, até então ainda, mas precisa de criar condições, fazer com que a instituição, a gestão do carro que tenha conhecimento do projeto dos jovens. Desde já, qual é a mensagem que deixa ficar para os jovens empreendedores que queiram se juntar a esta causa e também, qual é, ou seja, para os, digamos, os parceiros, os patrocinadores que estão a nos acompanhar neste momento que queiram apoiar e nos presentes, qual é a mensagem que deixa e pode deixar também o seu contato neste momento? Porque, é... Na verdade, dizer assim, é um momento muito sério para os jovens formados com bolicheiros que estão em casa, à espera. É... A vida não é feita na cama. Não é feita na barraca. A vida não é feita na esquina. O conhecimento que tem a profissão é o outro. Antes de trocar de ideia, o jovem vai crescer. A bebida, com a bebida, o seu conhecimento nunca vai crescer. Irmão, a profissão é a amedade é um conceito novo de jovens. De tu pra tu falamos disso. Somos jovens formados traga seu conhecimento e outra agulha no conhecimento. Vamos juntar? Será um conhecimento. Então, eu convido nós desde já que participem da Medafe. A Medafe é um projeto, é uma escola de conhecimento. É uma escola que a gente aprende mais como fazer expandir como colocar o nosso conhecimento no mercado. a Medafe não está aqui não. Está em Brasil, está com a Moçambique. E com a Moçambique estamos a ver, estamos a tirar uma ideia, estamos a ter uma ideia que acesse seja com aquele mais. Então, convido, convido a todos os jovens que participem a Medafe. Depois, 10 sábados, para que entrem no sábado comigo, que entrem no projeto e façam valer o seu conhecimento. E pedimos também aos empresários que queiram abraçar o futuro melhor dos jovens do Conhecimento. Porque, já na Medafe, nós precisamos de jovens da Pinteira, que fez eletricidade, que foi formado na agropecuária, culinária, pedreiro, muito mais. Muito mais. Pedimos também aos empresários que aproximem e ajudem os jovens no sábado. Que não deixem os jovens com conhecimento de casa, do mundo, na barata, não. O pouco que tem vai valer a pena. Pedimos que nos ajudem os empresários. No campo El Mar, no Moçambique, Zambésia, principalmente Zambésia, no Moçambique, temos muitos empresários. Muitos empresários. Pedimos ajuda, apoio, que ajude o conhecimento daquilo que nós soubemos, daquilo que a gente sabe fazer. Não depende somente de mim, também, não. depende de um fundo. E esse fundo só pode ter o empresário que possa vir nos entradas. Deixarei já o meu contáculo e pode entrar em um contáculo comigo. O contáculo é o nome é oito-quatro, noventa e cinco, seis, 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 teno, oito-dois, oito-seis, oito-seis, vinte e dois, sessenta e quatro, sessenta e um, três. Meu nome é três, manecas, cê, oito-seis, tem trigo, formato de álcool, tecuária. Obrigado. Muito bem. Então, ficou aí o apelo para os jovens empreendedores que querem também se juntar a esta causa, que possam criar o seu próprio autoemprego, para não se esperar é somente muito nas entidades governamentais. Pois é, então, eu sou Antônio Zoni, você é o amigo de sempre. É um prazer sempre estar neste lugar para poder me trazer uma pequena entrevista, principalmente para os jovens. Eu me despeço com promessas de voltar numa próxima ocasião, assim, se Deus quiser e se os homens prometerem. Até lá. Fique bem.